Música Hoje a gente fez uma apresentação maravilhosa, um desfile para celebrar esse semestre com os looks baseados na inspiração de moda e artesanias que os alunos trabalharam no terceiro e quarto semestre. Esse trabalho foi um trabalho árduo porque exigiu bastante pesquisa, porque é um tema muito atual, tanto no São Paulo Fashion Week quanto nas semanas internacionais. É um tema em voga, então sim, a gente já fez um trabalho de pesquisa anterior e o resultado dos alunos hoje maravilhosos, 120 looks desfilados, então uma vibração muito positiva dos alunos realizados e a gente existe para isso, para deixar o aluno feliz, para que ele possa aprender, para que ele possa se sentir seguro profissionalmente e pessoalmente. Então eu estou bastante satisfeita, um time de professores maravilhosos, as técnicas, o pessoal do marketing, os parceiros dos outros cursos que tiveram aqui, da Estética, de Pave. Então a moda é isso, a moda é um coletivo. A FAN proporcionou para a gente esse desfile incrível, onde eu pude trazer toda a minha criatividade com o auxílio dos meus professores. Bom, esse look, ele representa, na nossa coleção, a gente faz uma transição da solidão para a solitude. Então esse look, ele representa a solidão. Ele fala sobre a depressão, então a gente pensou em fazer esses formatos aleatórios, colocar um enchimento, trabalhar com as texturas para trazer esses sentimentos como se ele estivesse transbordando da pessoa. Então, se vocês analisarem o look, dependendo do ângulo que vocês olharem, ele tem um formato diferente, que é para representar esses sentimentos. Então toda a nossa coleção foi inspirada nessa transição da solidão para a solitude. Foi uma grande alegria a produção de mais de 100 alunos. Eu participei de todo o desenvolvimento das coleções e foi um trabalho muito minucioso, falando das artesanias, então um tema que requereu muito trabalho deles, então foi muito bonito ver o processo. E o resultado foi maravilhoso. Todos saíram muito lisonjados de participar do desfile. E é uma alegria concluir o semestre com esse show. Mais de 100 alunos apresentando uma produção de moda de qualidade. Foi um prazer participar desse momento especial para os alunos. Ter presenciado desde o começo das coleções, ter escutado eles apresentando os temas dele, quando a gente começou a organizar esse evento. E ter participado da direção, ter montado a trilha, ter participado dos ensaios, ter visto a apresentação deles. Foi incrível vivenciar tudo isso, ver eles realizando esse sonho deles, eles chegando perto dessa etapa. E eu também quero agradecer a coordenadora Paula, a todos os professores da FAM que me convidaram para fazer a direção desse desfile. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.